Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Estudante passa em medicina com livros achados no lixo. Débora Rocha, 19 anos, moradora de São Gabriel da Palha, no noroeste do estado do Espírito Santo, estudava com livros recolhidos pela mãe, que é catadora de materiais recicláveis, nas ruas da cidade. Com a chegada da pandemia de Covid, o desafio para estudar ficou ainda mais complicado. Com o término das aulas presenciais, Débora teve que continuar seu aprendizado em casa, e para piorar a situação, a estudante não possuía computador e nem sinal de internet, a única coisa que tinha era um aparelho celular com a tela danificada. Para continuar seus estudos, a jovem contou com o auxílio dos professores. Apesar de todas essas adversidades, Débora, aluna da rede pública, que no momento mais crítico da pandemia, teve como sua principal ferramenta de aprendizado, livros achados no lixo, conseguiu o feito de ser aprovado em dois cursos de medicina em universidades públicas, no segundo ano em que realizou provas para o Enem. A estudante brilhante, foi aceita por uma universidade do Rio Grande do Sul e outra da Bahia. Agora, Débora se prepara para iniciar o curso em Feira de Santana, Bahia. A jovem optou por essa universidade devido à proximidade com seu lugar de moradia. A catadora Maria Miracena, ficou super emocionada com a vitória de sua filha, e complementou dizendo que vai ser a primeira paciente dela, e fez de tudo para ela alcançar essa vitória. A mãe de Débora sustenta a família com a coleta de papel, ferro, plástico e outros objetos descartados no lixo, e chegou a deixar de comprar alimentação básica, para conseguir colocar créditos no celular danificado da filha, para que ela pudesse continuar seus estudos. Depois da conquista, Débora Rocha começa um novo desafio para organizar a sua mudança para a Feira de Santana. Com o auxílio de seus professores, a jovem enciou a organização de uma vaquinha, a fim de comprar as passagens para realizar sua matrícula, e depois ficar de vez na sua nova moradia. Aqui fica o exemplo da superação de duas mulheres incríveis, que através de muito esforço e amor, moveram montanhas para alcançarem seus objetivos. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.